Nós fazemos isso! Sê-lo-ei, cê-te-arei lotereareiros Consertá-lo aí Manolos Beleza? E antes de começar, não esquece se você é inscrito, já deixa teu jóia aí, cara não esqueça, divulgue o canal também pros seus amiguinhos, olha só pra se inscreverem no meu canal e você que não é inscrito, assista esse vídeo até o final e aí a gente conversa Bom, rapaziada, esse vídeo é mais um vlog sobre uma coisa que acabou de acontecer aqui da minha vida gamística e eu acho que acontece com muitos de vocês também que é a Nostalgia Gamer Como assim, cara? Bom, é o seguinte, eu devia estar jogando isso aqui Ó, o gráfico é da hora, ó Ih, rapaz Parece que eu voltei pro State of Decay 2, mano essa movimentaçãozinha aqui, só que o gráfico é bom, né diferente State of Decay, mas eu tô jogando isso Detrás de ti, imbécil Detrás de ti, imbécil E sobre exatamente isso que eu queria falar você tá com um backlog, ou seja, uma lista uma pilha de jogos a jogar ou que você começou, ou que você nem começou ainda, aí que que acontece você vai lá e começa a jogar um game antigo ou recente, mas que você já terminou. Isso acontece comigo de tempo em tempo e agora recentemente a culpada foi a E3 depois que eu vi o Resident Evil 2 Remake e me deu a nostalgia não sei porque, do 4, não do 2 mas do 4, acho que por causa da mudança de câmera, né, que teve dos Resident Evil 1 2 e 3 pra depois o 4 aí não sei, isso ativou na minha mente, eu falei preciso jogar Resident Evil 4 de novo, ou depois que eu vi The Last of Us 2 também eu fiquei com o mesmo comichão de rejogar The Last of Us de novo, fiquei duelando ali Resident Evil 4 The Last of Us de novo e rolou a Summer Sale na Steam, que aliás tá rolando ainda na data desse vídeo o Resident Evil 4 tá por 10 reais no PC eu falei, ah, lógico que eu vou comprar, é agora é agora, comprei e rejogaleiro aí tá, devia estar jogando um monte de jogo recente jogo que eu tô com backlog aí há muito tempo o Kingdom Hearts, que o 3 vai vir eu não joguei nem o 1 nem o 2 até hoje e cara, isso acontece comigo de tempos em tempos e não é só dessa geração, tá é desde lá da Playstation 1 eu tava lá no Metal Gear Solid tava adorando, terminei Metal Gear Solid aí eu, cara, que vontade de jogar Sunset Riders aí eu voltava pro Super Nintendo e isso até hoje em dia, sabe, não é uma coisa de agora é uma coisa desde sempre queria saber, e vocês, vocês tem isso também, cara? essa nostalgia gamer que bate às vezes de rejogar uma coisa que você às vezes tá cansado de jogar em vez de jogar um jogo novo eu tô maluco, só só eu, irmão eu sei que de qualquer maneira é bom é tá jogando videogame, né? jogar videogame é bom, é divertido, é relaxante e tem que jogar e acabou, ok? jogar e acabou. Galera, vou ver se eu consigo terminar aí o Vampyr né, o Vampyr pra ver se eu faço uma análise aqui no canal mas tá difícil, olha aí, me bateu a ver a nostalgia gamer, isso se não bater pra outros jogos que eu tô, sabe quando você passa pela E3 é ruim, cara bate um monte de coisa, mas também às vezes sem E3 me acontece isso, e aí senhor e senhoras, e vocês? vocês param que vocês estão jogando recente pra jogar um jogo que você já terminou ou não, eu tô crazy, crazy animal eita! era isso gurizada, se você não deu joia até agora vamo lá, não espere, você que não é inscrito e aí cara, que que você achou? assiste mais vídeos aí, se inscreve no Milk New tá bom? E... Saluei! Saluei!